E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um livraço que eu li chamado Do que você tem medo? Derrotando seus medos pela fé. E esse aqui foi um dos melhores livros que eu li a respeito da palavra medo. Ao longo do livro galera, o autor David Jeremiah vai passar pra gente 10 tipos de medos diferentes que assolam o ser humano. O primeiro deles é o medo dos desastres da natureza, medo de doenças, medo do colapso financeiro, medo do fracasso, medo de ficar sozinho para sempre, medo da rejeição, medo de problemas súbitos, medo de colapso financeiro, medo de morrer e medo de Deus. 10 tipos de medos diferentes analisados ao longo de 10 capítulos sequenciais. Cada capítulo vai tratar de um medo diferente. Nessa resenha de hoje eu separei apenas 2 tipos de medos diferentes para passar pra vocês, para não deixar essa resenha muito longa. E o primeiro deles é o medo de desastres da natureza. E eu achei esse capítulo fenomenal, porque o David Jeremiah vai ensinar pra gente o que a Bíblia fala sobre desastres naturais, como nós podemos responder em relação a eles. E uma passagem chave para a compreensão do medo dos desastres naturais é aquela passagem que tá lá em... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Lucas capítulo 13, que fala sobre uma torre numa cidade chamada Siloé, que desmoronou e caiu em cima de 18 pessoas. Então as pessoas foram até Jesus perguntar pra ele, quem pecou para que Deus permitisse que uma torre caísse em cima de 18 pessoas? E Jesus vai falar que ninguém ali pecou. Aquele tipo de desastre ali natural, uma torre cair e matar 18 pessoas uma vez só, não tinha absolutamente nenhuma correlação com a vida espiritual deles ou com o pecado de alguém. Eu não lembrava dessa passagem, eu acho que é uma das melhores passagens para se explicar sobre desastres naturais e como que eles não colocam em xeque a vida espiritual das pessoas e nem a ira de Deus, embora possa ser usado em algumas situações. É muito comum as pessoas perguntarem assim, como eu posso confiar em Deus se ele é soberano e permite que desastres naturais aconteçam? Ele vai responder com uma contra-pergunta, se Deus não é soberano, se ele não controla o mundo, como que você pode confiar nele? Se Deus não controla nada, como eu posso confiar nele? Se ele não tem controle de nada? Se tem alguém mais forte que Deus, eu não posso confiar nele. Já que a Bíblia nos fala que Deus tem o controle total da natureza, do universo, de tudo que existe, aí sim nós podemos confiar totalmente nele. Porém, sabemos que ele permite ou até mesmo faz com que desastres naturais ocorram na humanidade. E sabemos também que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Agora, é muito difícil conciliar uma soberania de Deus com a sua bondade em face dos problemas e males que acontecem no mundo. Mas ao longo do livro, ele vai explicar com uma base bíblica muito sólida, como que podemos sim confiar em Deus, mesmo em meio a tsunamis, furacões, tornados e qualquer tipo de desastre natural. E uma explicação que eu achei muito bacana, foi quando o autor falou o seguinte, Nós nos assustamos quando vemos 10 mil pessoas morrerem em um único dia em um desastre natural. Porém, essas pessoas eventualmente iriam morrer uma hora ou outra. Essas 10 mil pessoas estavam ainda assim condenadas à morte por causa do pecado. Mas cedo ou mais tarde, cada um de nós irá morrer. O problema é que a morte em massa em um único dia, coloca sempre em xeque a bondade de Deus. Eu vou morrer um dia, minha esposa também. Podemos morrer em dias separados ou podemos morrer no mesmo dia. Porém, se morrermos em um sentimento de carro no mesmo dia, meus pais vão questionar a bondade de Deus. Mas eles jamais questionariam se nós morrêssemos um dia de velhice. Como é que posso questionar meu Deus porque morremos no mesmo dia, mas não questionarmos porque morremos em dias separados? Não faz diferença em que dia você morreu. A morte está destinada a todo mundo. Porém, a morte em massa faz com que o homem se sinta pior ou mais triste ou até coloque a bondade de Deus em xeque. E aí eu vou lhe dizer vários exemplos de mortes em massa e como que eles podem ou não aumentar a sua fé. Alguns desastres, eles são sim enviados por Deus. Como vemos no dilúvio, como vemos também em várias partes da Bíblia que Deus envia, sim, desastres naturais para punir as pessoas. Porém, há também desastres que são causados pelo homem. O homem que mexe com a natureza, que troia a própria natureza, é o homem que produz dióxido de carbono em massa. Então, há sim uma relação entre a natureza e a forma como o homem preserva o meio ambiente. E é sim possível que muitos desastres naturais ocorram por causa da intervenção humana, ao passo que outros podem ocorrer por causa da intervenção divina. Embora ambos são controlados e permitidos por Deus, é possível sim que Deus envie uma tsunami para corrigir um povo. Porém, nós nunca, em hipótese alguma, devemos fazer nenhum tipo de correlação entre desastre natural e juízo divino. Esse tipo de relação entre uma coisa e outra deve sempre ficar a cargo de Deus. E nós, como seres humanos, nunca devemos julgar se um desastre natural foi algo. devido à intervenção humana ou algo aplicado como juízo divino. Esse julgamento não é do homem, e sim de Deus. Porém, temos que saber que é possível, sim, bíblicamente falando, Deus enviar um desastre para punir um povo, um país ou até mesmo um mundo. Então, esse foi o capítulo 1 sobre desastres naturais. Achei muito legal, recomendo demais e é isso aí. No capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre medo de doenças. E ele vai contar para a gente várias pessoas na Bíblia que tiveram doenças complicadas. Como, por exemplo, Paulo e o seu famoso espinho na carne, Jó e a sua doença, Lázaro e a sua morte, a mulher com fluxo de sangue, na mãe a ranceníase, Davi a doença má, Asa e a doença nos pés, Giorão e o problema no intestino, Epafrodito e a sua quase morte, Dorcas que morreu e depois foi ressuscitada pelo ministério de Pedro. E também, o foco do capítulo 2 está única e exclusivamente ligado à doença do rei Ezequias. E para quem não sabe, essa parte de Ezequias foi até um sermão que eu dei na minha igreja há um tempo atrás, e ele vai falar muito sobre como que Deus colocou a doença no rei Ezequias, depois ele pediu cura, Deus o curou, depois, por qualquer cura, ela acabou trazendo mais mal do que bem para o rei e para o pai de Judá. Então, ele vai fazer uma análise completa sobre a vida de Ezequias, sobre o profeta Isaías e como que Deus usou aquela doença para a sua glória e como que nós podemos tentar discernir a vontade de Deus em meio às doenças. Porque Deus sim usa doenças para a sua glória e para ajudar as pessoas. Embora as pessoas possam achar que doenças más, doenças que trazem morte, talvez sejam juízos de Deus, no caso do rei Ezequias, Deus mandou uma doença para ele para preservar o futuro de Judá e não para puni-lo. Porque o rei Ezequias estava fazendo tudo conforme a vontade de Deus, mesmo assim ficou doente. Então, o capítulo 2 vai falar sobre como que pessoas, dentro da vontade de Deus, obedientes a Deus, podem, ainda assim, serem acometidas de doenças para a morte. Porém, não como um juízo de Deus, mas talvez como uma prevenção para o futuro daquela pessoa ali. É um pouco complicado de entender, mas o autor explica de maneira muito boa e muito clara o capítulo 2, tá bom? Foi, de fato, um dos melhores capítulos do livro, o capítulo 1 e também o capítulo 2. O capítulo 2 O capítulo 2 Então, galera, vou parar por aqui. São 10 medos que o autor vai explicar à luz da Bíblia. E para fechar com chave de ouro, no capítulo 10, ele vai falar sobre o medo de Deus, que ele vai chamar de temor. E como que é importante que o ser humano tema a Deus todos os dias da sua vida. E ele vai dar exemplo de pessoas que não temeram a Deus e também pessoas que temeram a Deus e foram preservadas por ele. Então, tá aí. Do que você tem medo? David Jeremiah. Esse é o meu segundo livro que eu leio desse autor, publicado pelo editor CPAD em 2017. Eu posso garantir que é realmente um livraço. Para quem tem problemas e dificuldades com medo de morrer, medo de doença, medo da morte, medo de Deus, medo de ficar sozinho, medo de não casar. Todos esses tipos de medos são explicados aqui à luz da Bíblia de maneira muito simples e ao mesmo tempo profunda, tá bom? Para comprar o livro, o link vai estar aqui no box de informações. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho